O que, o que, o que, o que, o que To xereca é que abre flecha, tá igual mudança de tempo Vem jogando toda aberta, meu piro é violento To xereca é que abre flecha, tá igual mudança de tempo Vem jogando toda aberta, meu piro é violento To xereca é linda, muito safadinha Vem jogando a vera, hoje tu é minha To xereca é linda, muito safadinha Vem jogando a vera, hoje tu é minha Tô xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu piru é violento Tô xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu piru é violento Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepega pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Tô xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu piru é violento Tô xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu piru é violento Tô xereca é linda, muito safadinha Vem jogando a vela, hoje tu é minha Tô xereca é linda, muito safadinha Vem jogando a vela, hoje tu é minha Ih gente... Tô xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu piru é violento Tua xereca abre frente, tá igual mudança de tempo Vem jogando tudo aberto, meu peru é violenta Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai